O verdadeiro acampamento raiz Fiquei seis meses esperando pra fazer isso depois que eu assisti o programa Aí sim, ó Uns bifão pendurado ali Aí tem uma linguiça aqui e um franguinho É isso aí, ó E a gente vai dormir aqui hoje Bom dia, queridos viajantes Beleza, galera? Como vocês estão? Nós dormimos aqui então, ó Dormimos ali naquela Escondidinhas ali, vamos dizer assim Galera, pra quem nunca fez white camp Assim, white camp que a gente fala Quando a gente fala white camp, às vezes a pessoa pergunta Mas o que é isso aí? Eu nem sei quem deu esse nome de white camp, pera lá É dormir em algum lugar sem estrutura nenhuma É a primeira vez que a gente dorme no mato assim Vamos dizer, no meio do mato mesmo, né? A gente já fez em postos de gasolina Em rua, praça e tal Mas no meio do mato assim, ó É a primeira vez E assim, não tem... Cara, é uma escuridão à noite Eu nem gravei nada à noite É uma escuridão muito top, cara Muito legal mesmo É uma experiência única É... você... Começa a inventar as coisas Que nem ontem a gente Queria assar uma carne Inventamos aquela grelha na churrasqueira Carne pendurada Então, tipo assim Você começa a ter criatividade Pra resolver as coisas Pegou a água do rio O pessoal pegou a água do rio pra tomar banho Porque a gente tinha um outro homem Então tinha água Uma pessoa pegou a água do rio mesmo Pra tomar banho Esquentou Então a pessoa começa a ter uma criatividade A pessoa começa... Vamos dizer assim Se... É... A pessoa se vira na verdade, né A pessoa consegue se virar sozinha Aí O pessoal tá dormindo ainda Por isso que eu tô gravando aqui na estrada Vou mostrar pra vocês lá Rolou um som até ontem tarde da noite Eu fui dormir cedo Vou mostrar aqui pra vocês Um pouquinho aqui do aidcamp Hoje estamos indo embora já É... O pessoal tá indo embora também hoje Acho que a gente fica até na hora do almoço Aqui só O pessoal tá indo embora O pessoal tá indo embora Aí pessoal Estamos desfazendo acampamento então Estamos partindo pra estrada Aqui ó Olha o exemplo Olha o exemplo aqui ó Todo mundo que for acampar tem que ir Você traz seu lixo e você leva seu lixo embora Mas cada um tinha que levar no seu veículo, né Mas virou carro da coleta aqui agora, né É, olha lá Virou carro da coleta do lixo agora Quem mas é o maior? Não, mas é o exemplo ó Acampamento tudo limpinho ó Aí ó É isso aí ó Não pode deixar lixo pra trás não Cada um leva seu lixo A localização aqui galera Eu não vou conseguir deixar Porque aqui não pega GPS Não pega sinal de celular Não pega nada Então a gente não vai conseguir deixar a localização Mas vou deixar o contato aqui Do Mau Mau Bicho do Mato Artes O canal dele Instagram, Facebook Se vocês quiserem vir conhecer aqui Acampar um dia aqui Fazer um white camp Raiz mesmo É, vocês entrem em contato com ele Que ele pode trazer vocês aqui E fazer um acampamento bem legal Que nem a gente fez aqui ó Não tem como a gente deixar a localização Então por isso que a gente não vai marcar Nem no Overlander E nem numa camp Como área pra motorhome Uma área pra campismo, né Que não tem como a gente deixar demarcado aqui, tá Mas depois vocês entrem em contato com o Mau Mau Ele traz vocês aqui nesse lugar Vamos lá E aí galera, tá saindo daqui ó Aí o Diego do Rota Livre pelo Mundo Vou deixar no link da descrição aqui o vídeo dele Perdeu o sinal do drone E o drone enroscou na árvore Aí agora vai ter que ser o O resgate do drone Quer ver cara, a galera conseguiu pegar É Quer ver, eu vou tentar, cadê? Achou ele? Não tenho, querido Deixa eu ver onde ele tá aqui Que eu tinha visto ele Cadê ele? Eu não vi ele ainda Aqui ó No hotel, no rumo do meu Deus Olha lá galera, o drone lá onde enroscou Olha lá, tá vendo? Ele vai vir pra cá Enroscou lá na árvore lá Ó Aí o Mau Mau tá subindo ali ó Pra tentar resgatar ele Só que o resgate desse vídeo Vocês vão ver só lá no canal do Rota Livre pelo Mundo Que vai ser o vídeo exclusivo do resgate do drone Então é isso aí Agora eu passo a bola pra eles Beleza? Aí vocês ficam sabendo como que foi o resgate Tá no link da descrição aqui o vídeo deles Galera, então Saímos do acampamento E viemos pra Brotas novamente Pra cidade de Brotas E aqui em Brotas A gente não é acostumado a fazer muito vídeo De lojas, de restaurante Coisa desse tipo Que não é o nosso objetivo do canal Mas em Brotas tem uma Uma loja chama Casa da Cachaça Vocês tem que vir conhecer Fica bem em frente a Igreja Matriz aqui ó Tem a Igreja Matriz que fica aqui E a Casa da Cachaça fica Logo ali do outro lado ó Vende tudo Não vende apenas Apenas cachaça e tal Vende doces, embutidos Artesanato Vende um monte de coisa Lembrancinhas Então vindo pra Brotas Vale a pena vir conhecer Eu vou fazer um take lá dentro Mostrar pra vocês um pouquinho lá dentro Pra vocês conhecerem aqui A Casa da Cachaça Vamos lá E a Casa da Cachaça Aqui tem tipo um museuzinho ó Carrinho de pipoca Quem nunca comeu pipoca assim Depois do seu da Missa ó Carrinhozinho de pipoca O barril do Chaves Olha o barril do Chaves Aí o Capelli contando mentira Como sempre Museuzinho Você lembra de alguma coisa Desses itens aqui ó Capelli Não, eu sou muito novo Caramba O que tá aqui é mais atual Da época dele É de antes É de antes E aí E aí E aí E aí Música 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 Música